Afinal de contas, o que são rolamentos? São elementos de máquinas projetados para suportar eixos carregados e permitir seu movimento com baixíssimo atrito. Esse baixíssimo atrito é a grande contribuição que o rolamento deu para nossas máquinas, para nossa engenharia. Até então, tudo girava sob buchas de deslizamento, cujos atritos eram em torno de dez vezes maiores do que o atrito gerado por um rolamento. Ou seja, quando você tem corpos rolantes rolando, não mais deslizando. Esse baixíssimo atrito fez com que as máquinas passassem a fazer menos ruído, menos barulho, a gerar menos calor. Consequentemente, com menos atrito, estou gerando uma redução no consumo de energia. Máquinas que necessitavam de motores de alta potência para serem acionadas passaram a operar com motores menores, graças a esse baixíssimo atrito que o rolamento proporcionou. E, consequentemente, também a precisão de giro. E é um elemento de máquina, gente, muito econômico e facilmente substituível, porque hoje ele é um produto normalizado, que normaliza as suas dimensões, de modo que um rolamento, ele produzido na China ou produzido nos Estados Unidos, se ele respeitar as normas internacionais, ele vai oferecer as mesmas medidas, consequentemente, a intercambiabilidade. Os rolamentos, gente, os seus componentes, os seus componentes são anel interno, como vocês estão vendo na tela, o anel externo, são os dois anéis do rolamento, os corpos rolantes e a gaiola, ou também chamada de separador. Esses são os quatro componentes de um rolamento, que vão estar em praticamente todos os rolamentos. Vocês estão vendo aí uma vista explodida do mesmo, com os mesmos componentes, aqui aparecendo o novo componente, que é a vedação opcional de alguns tipos de rolamentos. Os corpos rolantes, a primeira característica, o primeiro diferencial entre eles são os corpos rolantes. Os rolamentos, eles podem levar em seu interior esferas ou rolos. E rolos, como a gente vai ver na sequência, ora esféricos, ora cônicos, ora na forma de agulha, mas eles se diferenciam basicamente pelo seu contato. A esfera oferecendo um contato pontual, o rolo oferecendo um contato linear. Consequentemente, nas esferas eu tenho menor atrito, no rolo eu tenho maior atrito. Pensem, eu não vou conseguir ouvi-los, qual o rolamento que vai recepcionar maior carga? O rolamento de esferas ou o rolamento de rolos? Se você mentalmente respondeu o rolamento de rolos, você acertou, porque aqui você tem uma área recepcionando a carga maior do que no rolamento de esferas. Então, o rolamento de esferas, ele vai oferecer uma capacidade de carga mais baixa do que o rolamento de rolos. Porém, o rolamento de esferas estará apto para altas rotações, enquanto que o rolamento de rolos estará apto para altas cargas. Então, essas são as grandes diferenças entre o rolamento de esferas e os rolamentos de rolos. Vale também lembrar que o custo de um rolamento de esferas é mais baixo do que o custo de um rolamento de rolos. Quanto à classificação em relação às cargas, os rolamentos podem ser chamados de rolamentos radiais ou axiais em função da sua habilidade para receber cargas ora radiais ora axiais. O que é uma carga radial? é aquela carga que incide perpendicularmente ao eixo. A linha de centro do eixo está aqui e aqui a gente vê a carga perpendicular ao eixo. Então, uma carga radial. E o que é uma carga axial? A carga paralela à linha do eixo, ou seja, longitudinalmente ao eixo. Ok? e... e... e...